Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês a diferença de quando eu vou usar a V-Frage, WAN, que significa QUANDO, como eu vou fazer as frases, e como eu vou fazer as frases quando a V-Frage é W-OFT, que significa a frequência de alguma coisa, como as frases ficam diferentes, não é mesmo? Então vamos aos exemplos. Ich arbeite heute, ich arbeite heute, WAN? Wie oft, ich arbeite täglich, ich arbeite täglich. Am Wochenende lese ich, am Wochenende lese ich, ich lese jedes Wochenende, ich lese jedes Wochenende, ja? Am Montag koche ich, am Montag, koche ich montags. Ohne am, montags koche ich. Montags koche ich. Ich gehe nicht ins Kino. Ich gehe nicht ins Kino. Ich gehe nie ins Kino. Ich gehe nie ins Kino.